E aí A gente tinha que botar a linha Primeiro pega aqui nessa casinha Não, não, não é essa não Qual é essa? É essa que passa pra lá Em cima daqui Agora passa com o contorno aqui Isso, isso Perfeito, isso aí Não, é só um pouquinho de paciência Com o tempo você vai ver Você faz rápido, fácil e feliz A mãe tem que ir Leirinha! Mas o que é isso? Eu não gosto quando essa menina subia desse jeito Parece um homem Leirinha! É a Kika Eu vou lá falar com ela Vai fazendo, minha querida Vai fazendo Vai até o fim da carreira Que depois eu te mostro como eu viro o trabalho Tá bom? Tá Oi, Kika Vai até o fim da carreira Obrigado.